Tudo bem? Vamos iniciar o vlog do dia da festa Sim, eu ainda estou com a mesma roupa do vlog anterior com a mesma cara, com o mesmo cabelo, com o mesmo tudo mas é porque eu ainda não dormi São 1h30 da manhã na veneno Tem uma sujeira de chocolate aqui na minha jaldeira agora que eu vi depois eu limpo Bom, 1h30 da manhã nós já fizemos as trufas, eu e Camille nós já fizemos os porta-retratos eu e a Camille fiz o bolo bombom, só falta decorar os cakepops eu vou banhar agora no chocolate ainda falta montar o bolo o bolo de corte que eu vou levar para a escola montar os outros bolos para deixar na geladeira e eu vou fazer o seguinte eu vou banhar os cakepops, deixar ele secando enquanto isso eu vou montando o bolo de corte boto ele no congelador para ele descansar um pouco e vou montando os bolos da mesa tá? e eu estou olhando para lá porque eu estou olhando o que eu vou fazer aí depois que eu fizer isso eu termino de decorar os cakepops guardo eles vou cortar o bolo de corte colocar na marmitinha já deixar guardadinho na marmitinha e também eu vou aí depois que eu fizer isso eu vou decorar os boi bumbum tá? eu ia fazer uma decoração de um jeito agora eu já não sei porque vai me dar muito trabalho já está muito tarde e amanhã a festinha começa às nove horas tem que acordar às seis e meia da manhã eu preciso dormir pelo menos um pouquinho então deixa eu mostrar para vocês aqui o que já tem pronto e vamos lá terminado na noite não tem coisa para fazer ainda então gente ó aqui estão os cakepops para eu passar no chocolate amarelinho os clips deles já estão prontos desde sei lá quando isso já me adianta muito prontas eu fiz apenas 40 não me importei de fazer só 40 porque eu fiz o brown e deu 90 brown então ok uma quantidade boa os porta-retratos de chocolate também já estão prontos vou colocar no saquinho só para proteger ele não arranhar mas não vai ficar no saquinho não na mesa ele vai ficar assim ó tá bom e aqui estão os boi bumbum pronto eu só fiz 12 mesmo e está faltando só agora decorar cadê aí mosquinha uma mosquinha chata aqui gente está faltando agora só decorar então vamos que vamos vou tentar mostrar para vocês tá o que eu estou fazendo e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto